Sejam bem-vindos ao Compra Racional, sua loja autorizada da Magazine Luiza, no YouTube. Antes da Lu, falar sobre esse produto, saiba que temos um grupo de ofertas no Telegram, com ofertas de diversas lojas, a todo momento, e inclusive nos finais de semana. Então faça como várias pessoas que têm aproveitado, e estão economizando dinheiro. O link, está na descrição, agora fiquem com a Lu. Vamos lá! Vem comigo conferir tudo sobre este ventilador de mesa da Arno. Pra começar, esse modelo é ideal pra levar pra qualquer cômodo da casa, já que é portátil e tem alça pra facilitar o transporte. E o bom é que dá pra usar durante a noite toda tranquilamente, viu? Isso porque ele é quatro vezes mais silencioso do que os ventiladores comuns. Tenho certeza que você vai ter um ótimo descanso, e o melhor, sem passar calor. Outro detalhe bem legal é que ele vem com seis pás e tem oscilação na vertical e horizontal. Ou seja, dá pra espalhar o vento por todo o ambiente. Bom, né? Ah, e uma ótima dica é usar a função EcoFresh pra reduzir o consumo e economizar até 20% de energia. Aí sim, hein? E aí, consegui te ajudar? Não esqueça de conferir essa oferta em nossa loja autorizada, da Magazine Luiza. Além do preço, você tem a possibilidade de retirar na loja de forma gratuita, ou receber em casa, com toda a comodidade que a Magalu proporciona. Não esqueça de conferir se o frete é gratuito, digitando o seu CEP, aproveite enquanto durar o estoque. Nós vamos ficando por aqui, ao lado direito de seu visor. Tem mais vídeos como esse, e não esqueça de conferir o nosso grupo de ofertas no Telegram. O link, está na descrição, e de se inscrever no canal. Teremos vídeos, todos os dias às 8 horas da noite. Abraços para você e toda a sua família, e até a próxima. Tchau.